Olá, hoje vamos conversar sobre o controle interno e controle externo nas organizações públicas e para isso temos uma convidada muito especial que vai trabalhar esse assunto conosco que é a Cleomara Goni, ela que é formada em Direito, é especialista em processo do trabalho, mestre em Direito Constitucional, atuou como assessora de Procurador de Estado, assessora do Ministério Público do município de Foz do Jordão e Boaventura de São Roque, municípios aqui do Paraná, docente da Faculdade Guarapuava e atualmente ela é nossa colega aqui na Unicentro, atua na equipe da Procuradoria Jurídica da nossa instituição e com certeza ela tem uma contribuição muito especial a fazer para a nossa disciplina, para que a gente construa aquele conhecimento já proposto nas nossas atividades lá teóricas. Então, Cleomara, seja muito bem-vinda, agradeço antecipadamente você ter aceito o nosso convite e vamos começar conversando um pouquinho, a gente tem algumas questões para fazer para você e eu gostaria de saber o seguinte, quando nós pensamos em controle interno, nós podemos ligar isso diretamente ao ato de fiscalização interna? Boa tarde, professora Eliane, um prazer estar podendo contribuir aqui com a administração pública e esse assunto do controle interno e externo, que a gente vai falar posteriori, é muito importante tendo em vista todo o quadro de hoje do nosso país, da corrupção, enfim, que advém da falta desse controle interno ou não observância do controle interno com os princípios que devem reger a esse controle. Então, professora, desculpa voltando a pergunta, o controle interno, ele é visto como um ato de fiscalizar, mas não somente isso, né? Normalmente a gente pensa em controle, a gente pensa em fiscalização, mas não. Na verdade, é uma forma de estar regrando, observando a lei e aplicando isso no nosso cotidiano dentro da administração pública. Então, o controle, ele é feito internamente por quem está na administração pública interna, então, faz com que os atos sejam todos feitos de acordo com a lei, né? Observando a legalidade, enfim, todos os princípios que devem reger a administração pública. Então, esse controle interno, ele é visto, quando o agente controlador, ele integra a própria administração pública dentro dos órgãos que tem, por exemplo, no nosso caso aqui na universidade. Então, é realizada uma licitação, a gente vai ver qual que é a possibilidade, como deve ser regida essa licitação, contratação de professores, de que forma tem que se dar, é por meio de concurso, não. Então, normalmente vai lá para a Procur, para a gente também, como um órgão de controle, estar verificando se é possível ou não. Porque o controle também é feito não só pela questão orçamentária, mas também pela questão de interesse público, né? Porque, no nosso caso, em vários, quando se trata de serviço público, não é observado qual que é a renda que vai se obter, mas o serviço a ser prestado, né? Com observância ao cidadão. Até porque a gente tem uma diferença muito grande entre um controle na administração de uma empresa privada e o controle na administração pública, né? Porque na administração privada eu tenho situações que eu coordeno da melhor forma a fim de atender os interesses da empresa. E na instituição pública eu tenho que atender o interesse da coletividade. Exatamente. Observar quem paga os impostos, né? E de que forma esse serviço tem que ser prestado. Exatamente. Muito bem. E agora, me conta um pouquinho se para a realização do controle interno é necessária a observância de algum princípio, assim, em especial. Se tem alguma coisa para a administração pública que eu precise observar especialmente. Sim. O controle interno, ele é previsto lá no artigo 70 até o 75 da Constituição Federal, que é a Carta Magna, né? Então, as normas de como deve ser realizado esse controle interno, ele está previsto lá. Teve a ajuda recentemente da lei de responsabilidade civil, de responsabilidade fiscal. Então, ali ele está regrando de que forma se dará esse controle interno. Mas o artigo 37 da Constituição Federal, ele fala dos princípios que a administração pública deve observar. Então, o artigo 37 fala que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, essa controladoria passa de uma forma burocrática para uma forma mais informal, né? Para que seja atendido esses cidadãos de forma relevante. Então, no caso, uma burocracia, vamos supor lá que eu, ah, vou fazer uma licitação para contratação de professores, tá? Hoje não se observa somente isso. Se observa, ah, eu vou fazer uma licitação para a contratação de professores, para avisar o melhor atendimento na educação dos nossos alunos, né? Então, sempre observando esse serviço público que deve ser realizado da melhor forma. Então, para isso a gente deve observar o princípio da legalidade, ou seja, o que a lei descreve como deverá ser feito, a impessoalidade, sem ver a quem, né? E hoje esse é um dos problemas, né? Que sempre quer dar um jeitinho porque conhece alguém, não, não pode. É impessoal. Se aquilo é feito para um, é feito para todos. Se não é para um, não é para ninguém, né? A questão da moralidade. Tem que ter moralidade, né? É um princípio muito importante. Você tem que ser moral, você tem que dar o exemplo, né? Esse é mais um problema que a gente vê hoje, né? Dos nossos políticos que a gente coloca lá, né? Porque nós elegemos, mas a gente acaba passando vergonha muitas vezes, né? Porque a moralidade a gente não vislumbra, né? E é muito importante que a gente pudesse ter eles como exemplo. Acaba que a gente não consegue contar com esse princípio. A publicidade, ou seja, todos os atos da administração devem ser públicos, né? Não pode fazer nada que não seja dado publicidade. Então, é por meio de portaria, por meio de editais, por meio de qualquer regulamentação. Então, tudo tem que ser público para a comunidade. Tentar atingir o maior número de pessoas com essa informação. Com certeza. Que chegue é o maior número de pessoas, né? Esse é um problema também dentro da administração pública no caso de licitações. Muitas vezes, os editais, eles são feitos, direcionados a alguém que se quer, quando não deve ser, né? Deve dar oportunidade para que mais gente possa participar das licitações, que exista uma concorrência, que a concorrência, ela favorece o melhor, a melhor prestação de serviço. Então, a gente precisa disso. É saudável, né? Exatamente. A concorrência é saudável, né? Faz com que tenhamos um serviço bem prestado, com qualidade. E também o princípio da eficiência, né? Nós não podemos fazer com que um procedimento, um processo dentro do órgão público, ele seja amoroso. A gente precisa que seja eficiente, dar resultados o quanto antes, né? Não colocando empecilhos para que seja caminhado da melhor forma, ou dado prosseguimento a algum procedimento da melhor forma, né? Tem que dar um resultado logo para a comunidade, para os nossos alunos, no caso da instituição. Eu sempre digo que trabalhar com a administração pública não é utilizar aquela frase que a gente escuta assim, você tem que cuidar do bem público como se fosse seu. Não. Porque o que é meu, é só meu. Exatamente. Eu uso da forma que eu quiser, eu compro onde eu quiser. O bem público, não. O bem público, eu estou tomando a guarda daquele bem que é de todos. Então, eu tenho que cuidar dele muito melhor do que se fosse meu. Não é cuidar como se fosse meu, é muito melhor do que se fosse meu. Exatamente. Isso a gente vê nas empresas privadas, né? Você faz o melhor ali para o teu cliente, mas visando o teu lucro. O teu lucro, exatamente. Visando o bem da tua empresa. E no órgão público, não. A gente tem que ver o bem para todos, para toda a comunidade, para todos os estudantes, para todas as pessoas que pagam os seus impostos e que esperam um serviço público de qualidade. Exatamente. Por isso, da importância da utilização desses controles, eu já vou perguntar para você aqui alguma coisa a respeito dos sistemas, sistema de controle e o controle interno, né? Mas a importância de enxergar o controle como uma ferramenta de apoio, não como algo que engessa, mas de apoio no sentido de verificar se algo está ocorrendo como previsto, se está ocorrendo como era para acontecer, se está atendendo a todos os princípios. Ele não é algo que prejudica, muito pelo contrário, né? O controle é algo que deve ser muito bem visto dentro das organizações públicas, né? E nessa linha, eu já quero te perguntar aqui se, qual é a distinção entre um sistema de controle e o controle interno? Então, Eliane, o sistema de controle interno são todos os órgãos que compõem esse controle interno. Então, por exemplo, aqui na instituição, na Unicentro, tem a Proxur, tem o RH, tem vários setores, vários departamentos. Cada um tem o seu controle interno, né? Tanto é que se esse controlador, ele verificar que está tendo alguma situação que não está de acordo com a lei, e ele tem que se manifestar, né? Fazendo com que seja realmente tudo desenvolvido da melhor forma e dentro da legalidade que se espera. Então, o sistema é esse conjunto de órgãos. E o controle interno, por si só, é a fiscalização como um exemplo, a auditoria, né? A gente lembra de controle, vai fazer um controle, vai fazer uma auditoria. Não é só isso, né? É uma espécie somente, o controle interno, do sistema do controle interno. Certo. E aqui na universidade nós temos a auditoria, o departamento de auditoria, temos a controladoria, que são órgãos que nos auxiliam também, juntamente com a Proxur, a estar verificando se a gente está atuando da melhor forma, da forma mais correta, nos orientando e assim por diante. Exatamente. Essa junção de todos esses órgãos é que se chama o sistema do controle interno. Muito bem. Bom, a gente conversou até agora sobre o controle interno, já entendemos que o controle interno não é algo que engessa, ele não é ruim para a instituição pública, muito pelo contrário, ele é fundamental, ele deixa uma transparência nos nossos trabalhos, né? Ele proporciona essa transparência e agora eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre o controle externo. O interno está dentro das instituições públicas e quais seriam os órgãos de controle externo? O que seria esse controle externo, então? Então, ele vem do parlamento direto, né? Do poder legislativo, do tribunal de contas e também do controle jurisdicional, né? Que é verificado, então, o controle parlamentar direto, ele vem com o auxílio do tribunal de contas, né? O poder legislativo, para verificar se está sendo realizado de acordo com as normas constitucionais, administrativas, de acordo com a lei, né? Se estão realmente sendo verificados todos os procedimentos legais. Então, existe esse controle parlamentar direto, o controle do tribunal de contas, que verifica a questão orçamentária, questão de pessoal, de contratação, né? A gente vê tanta notícia de que existem muitos contratados nos órgãos públicos e que não efetuam o seu trabalho, não realizam o seu trabalho. Ou seja, são só colocados lá no órgão público, mas não desempenham trabalho efetivo. Então, o tribunal de contas, ele fiscaliza tudo isso. Até porque, se ele está acontecendo isso, de ter um funcionário, um servidor, dentro de uma instituição pública, que não esteja realizando o seu trabalho, ele está onerando o poder público, né? O erário público. Então, é dinheiro nosso. Então, se o controle interno, o sistema do controle interno não conseguiu ver isso, verificar e fazer com que esteja tudo perfeito, como deve ser, o controle externo, então, entra para fiscalizar e tentar resolver isso. O controle do jurisdicional, ele vem através de vários recursos ou ferramentas que podem ser também utilizados para que esse controle, né? Essa legalidade seja revista. Revista. Então, se a gente tiver um bom controle interno, um bom sistema de controle interno, muito provavelmente, numa visita de um controle externo, numa verificação, não vai ter problema nenhum, né? E é para isso que serve lá o controle interno, então, até para prevenir isso. Mas, caso fique ainda alguma coisa a ser melhorada, o controle externo vai fazer esse apontamento ou vai apurar se houve alguma irregularidade, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Muito bem. E agora me contem, dentro do controle jurisdicional, existe alguma medida a ser tomada diretamente pelos cidadãos brasileiros? Sim, tem várias medidas que, muitas vezes, não chegam ao conhecimento das pessoas, mas que existem. A habeas corpus, por exemplo, é uma das medidas. O habeas corpus, ele vem para inibir o seu direito de locomoção, o direito de ir e vir. Então, a administração pública pode, de alguma forma, estar inibindo esse servidor ou essa pessoa desse direito de ir e vir. Então, pode apresentar o habeas corpus. Não precisa de advogado, simplesmente ele mesmo pode fazer o habeas corpus. Tem o habeas data, que é o direito de qualquer pessoa de ter conhecimento de qualquer dado ou documento que diga respeito à sua pessoa. Então, se ele chegar a algum órgão requerendo alguma informação sobre algum documento que esteja em seu nome, algum dado, se ele não conseguir por meio de uma petição normal, ele pode, então, apresentar também esse habeas data. Tem o mandado de segurança, que ele é impetrado, o mandado de segurança, por ato coator, do gestor. Então, por exemplo, na administração pública tem vários casos de mandado de segurança que são impetrados por pessoas que prestaram concurso, que viram alguma irregularidade em vestibulares, em licitações. Então, impetra o mandado de segurança para que esse ato coator, do gestor público, não venha tirar o direito dele ou de outras pessoas. Tem também o mandado de injunção, que é quando o poder judiciário não toma as medidas cabíveis quando está sendo violado algum direito. Então, pode o cidadão engraçar com o mandado de injunção. A ação popular, a ação civil pública e a ação direta de inconstitucionalidade. Quando vê, por exemplo, num edital que está pedindo lá somente pessoas negras ou somente pessoas brancas. Está indo totalmente contra a Constituição Federal, que diz que a lei é para todos. Todos são iguais perante a lei. Então, pode impetrar uma ação de inconstitucionalidade pelo próprio cidadão ou ele provocar o Ministério Público. O Ministério Público atua muito nessas questões de legalidade. Tanto nos procedimentos que são realizados nos órgãos públicos, por questão orçamentária, por questão do horário, mas também por questão das pessoas. O direito de poder, de repente, estar sendo aluno da instituição. Um direito que foi cerceado. Então, como fiscal da lei, ele atua também. Pena que nem todos os cidadãos conhecem, né? Esse conhecimento não chega a todos, mas, ou seja, eles também são um órgão de fiscalização, um órgão de controle, daí externo, né? De toda e qualquer instituição pública. Nós vamos tratar ainda, mais adiante, do controle social e que vai falar um pouco disso, que é a comunidade participando, a comunidade ajudando a construir algo que, de fato, atenda às necessidades daquela população, daquela comunidade. E que atenda a todos esses princípios que você falou para nós, né? Da legalidade, da moralidade, da transparência, enfim, que eu não posso fazer distinção. Então, nós temos aí três controles, né? O controle interno, que é da própria instituição, para estar sempre acompanhando, se eu estou atendendo a todos os requisitos. Tem o controle externo, que também faz a verificação. E tenho também a comunidade. Com certeza. Que deve fiscalizar. Que deve fiscalizar, né? Até porque toda e qualquer instituição pública, ela é financiada e mantida pelo cidadão. Com certeza. E não é um favor que a administração pública faz para o cidadão, muito pelo contrário. Ele está devolvendo um serviço que ela mesma está pagando. Exatamente. E não é só a fiscalização, se está sendo feito aquilo que é o mínimo. Mas querendo que sempre melhore. Que seja mais, que seja, né? Que tenha uma eficiência, que tenha uma efetividade na prestação dos serviços. A administração pública, ela já tem um orçamento escasso. Exato. Então, tem que procurar medidas para que possa estar colocando à disposição da comunidade mais serviços. Então, isso pode ser por meio de convênios, né? A ajuda da própria sociedade com medidas que venham a ajudar a própria comunidade estudantil. Enfim, né? A todas... É isso, é o mínimo que nós esperamos, né? Com certeza. Então, se aplicar bem os controles e que tenhamos pessoas também de bom senso atuando. Com certeza. Nessas áreas que tenham essa visão que eu estou aqui a serviço, né? Da comunidade. Então, eu vou conseguir prestar um serviço que, de fato, atenda a todas essas questões e assim por diante. Cleomara, eu agradeço imensamente a tua presença. Tenho certeza que a tua fala, a tua experiência, o teu conhecimento, né? Nos trouxe, assim, vai dar um valor muito grande para a nossa disciplina. E que você volte sempre que a gente estiver trabalhando aqui com os controles na administração pública. Já fica aqui um convite para você. Eu que agradeço, professora, e me coloco à disposição, né? Porque falar sobre isso não é nem uma dificuldade, mas sim uma relevância, né? E é muito bom saber que eu vou estar contribuindo para uma melhora no pensamento e conhecimento sobre o controle interno, externo e outras disciplinas. Com certeza, porque você trouxe para nós, de uma maneira muito prática, o que a gente propõe a todos os alunos na teoria. Então, nós trabalhamos lá com a teoria e aí você, com a tua contribuição, com a tua experiência prática, você contribui para a formação desse conhecimento. Que bom. Então, agradeço imensamente. Obrigada. 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 Obrigada.